Muita água, muita fruta e moderação. São as dicas para passar a ceia da virada sem ter que acordar no dia primeiro com peso na consciência. Exageros à mesa são comuns nas festas de final de ano. Na família da Maria Tereza, não foi diferente. Eu tô cheia desde o Natal, assim, com peso na consciência. O jeito para não acordar passando mal foi apelar para a água. E para esta nutricionista, a medida pode ser um santo remédio nestas horas. Para fazer o rim e o intestino trabalharem bem, o melhor suco detox que existe é esse aqui. Você não precisa comprar o da garrafinha, você pode ter aquele negócio mágico que tem lá na sua cozinha. Você vira aquilo ali, põe um copo embaixo e toma seis, oito, dez por dia que já vai ajudar bastante. Para quem já cometeu exageros na ceia de Natal, só resta redobrar a atenção na virada do ano. Esta é a única maneira de não começar 2015 com desconfortos estomacais e alguns quilos a mais. Este comerciante já sabe como são as festas em casa, com fartura e variedades. Eles preparam peixe, leitão. A dica que eu vou dar para o senhor é o seguinte, eu acho que está tudo certo. Aliás, é ótimo ter um peixe assado que é uma delícia, ter um porquinho assado que é uma delícia. Mas faz uma bela travessa de salada também e as frutas, porque aí a gente acaba não exagerando. Faz um prato mais equilibrado e eu acho que tem que aproveitar essa reunião da família e dos amigos para confraternizar mais. Aumenta a conversa e diminui a comida. E uma outra sugestão que eu dou é arrumar umas jarras bem bonitas e colocar na sua mesa bastante água, para que as pessoas possam beber um pouquinho e tomar um pouquinho de água, beber um pouquinho que não é tão legal e tomar um pouquinho de água, porque aí no dia seguinte todo mundo vai ter um feliz ano novo. Tranquilo. Você viu só, vai começar 2015 sem nenhuma indigestão, estomacal, tudo certo. Beleza. As dicas incluem também o maior consumo de fibras, facilmente encontradas nas frutas. O objetivo é regular o intestino e não adianta comer por obrigação. Procure frutas que você gosta, procure ter na sua casa os alimentos que você gosta, que aí você cria o hábito, porque comer a coisa só porque faz bem, não faz tão bem assim. O seu Sebastião garantiu que já toma cuidado com a balança a muitos natais e comemorações de ano novo. Uma ceia mais light, né, assim, frutas e uma carne menos gordurosa, né, tranquilo. Para a Valéria, os cuidados alimentares não devem ser deixados de lado após as festas. Essa dieta leve que você vai fazer depois das festas, tente tomar isso como uma resolução de ano novo. Faça isso todos os dias que aí você vai se sentir muito melhor. Porque fazer dieta você vai emagrecer e a hora que você parar de fazer dieta você vai engordar. Então, se você quer emagrecer em 2015 e permanecer magro, então pense em mudar. Não pense em fazer nenhuma coisa louca, porque coisa louca a gente já fez bastante. Tem que viver em dieta, né, Juliana? Não tem jeito. É difícil.